Alguns aí que são usados em cionários, a gente vai ver um pouco sobre ataques em cima de senhas e depois a gente tem palestras sobre como funciona a internet, roteamento com software livre, pv6 em redes corporativas, tem uma programação bem grande aí. Vou passar para o professor Ricardo que vai dar essa palestra agora. Bom dia a todos. Começar agradecendo pelo convite do Nick, na pessoa do Klaus e Christine, para palestrar aqui. Nós fizemos uma palestra semelhante em dezembro, na reunião do comitê gestor, no grupo de trabalho de segurança, nessa área, mas muita coisa aconteceu de lá para cá. O primeiro desafio vai ser esse, em 50 minutos. Tínhamos 60 slides, eu cortei 12, mas aconteceu muita coisa em 15 dias para cá e tive que botar mais um bocado, voltou para 60. Então vou procurar ser um pouco mais rápido. A ideia de trazer esse tema e continuar com esse tema é porque eu acredito que no momento é o mais adequado dentro da minha linha de filosofia de ensino. O meu foco que é segurança da informação e software livre. Eu trabalho com Linux desde 1996, quando ainda era aluno da UFRN, e vinha um AMB para uma Fenasoft e naquela época a gente pegava livro emprestado para xerocar, dividia o preço da Xerox para estudar. Aluno não tinha dinheiro. Continuamos hoje sem dinheiro, mas aí é diferente. Hoje como professor a gente ganha os livros, não precisa mais xerocar. Essa é a diferença. Mas naquela época a gente falava, depois de 98, conheci meu primeiro FIRO, um Checkpoint Firewall One, um sistema Solaris, e a partir de então me interessei para a área de segurança. Terminei o curso, fiz o mestrado e hoje sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Lá nós temos um grupo de pesquisa específico em segurança na informação e software livre. E nesses 12 anos, na realidade 14, muita coisa mudou. A gente começava falando da necessidade de FIRO, depois da necessidade de IDS. Teve uma época muito forte de pichação de sites e o que existia por trás disso. E aí começou a vir coisa pior. O phishing scan e o crime organizado se uniu aos hackers para não só pichar sites, mas para roubar a coisa dos bancos. Depois veio um, agora já em dois mil e pouco, o tema computação forense está muito em voga. É uma coisa que, vários cursos de especialização espalhados pelo Brasil. Hoje eu estou dando aula também na especialização lá na UniNorte, no Acre. Fechamos em Roraima, Rondônia. O Brasil todo tem curso de especialização em computação forense. E em setembro eu tive contato aí com meu primeiro smartphone. E foi paixão à primeira vista, não pelo próprio smartphone, mas pelos desafios do que isso representava. E em pouco tempo procurei me inteirar. Fizemos um grupo de pesquisa. Temos quatro bolsistas PIBIT trabalhando lá com pesquisa nessa área. Definimos quatro linhas e, pelo menos por enquanto, o nosso foco ainda é em segurança no Android. Especificamente no Android, porque está diretamente ligado ao nosso foco desde 1996. Esse aí é o logotipo do grupo, que apesar de não ser somente para Android, o logotipo na época da criação era bem característico do bonequinho do Android. E ficou esse símbolo, mesmo que nós futuramente saiamos da linha do Android. Nós vamos passar para outros desafios. Para quem é, como o público é bem eclético, para quem ainda não sabe por que é tão importante falar de segurança do Android, tem uma contextualização aí, dados da OHA, que é a aliança que, gerenciada pelo Google, mantém as normas e as diretrizes do desenvolvimento e uso do Android. O que a gente tem hoje de números atualizados é um bilhão e meio de televisores em funcionamento no mundo. Isso aí parece, e é realmente um número muito grande, e a gente se acostumou, inclusive, na época de, não sei se hoje ainda se fala nisso, mas dizia que as famílias cresciam proporcionalmente ao tempo em que a televisão estava desligada. Então dizia, tem televisão em casa? Não, passou de 4, 5, o pessoal, no interior você ia para a praça para assistir TV, quando eu ia para casa, via a novela, se empolgava e aí a prola ia crescendo. E o que a gente viu foi que surgiu aí um concorrente para os televisores, o acesso à internet. Hoje temos um bilhão de usuários de internet. Então já está aí uma disputa bem acirrada. Se a gente levar em consideração que coisas como TV digital ou assistir mídias do YouTube ou em TVs interativas não estão contabilizadas aí, a gente diria que há uma convergência, a ideia é que os dois se unam. Mas já está uma disputa bem interessante em número de usuários. Lembrando que ali são TVs, isso quer dizer que tem mais gente por trás das TVs, então o número não é real. Mas o que chama a atenção é esse dado, que quem não sabe ainda, e mostra que tudo mudou. Quem é que sabe aí quantos aparelhos celulares existem em uso hoje no mundo? Primeira camisa aí, né? 3 mil? 3 aparelhos por habitante. Do mundo? Brasil? Digo no mundo hoje, mas chuta um número aí, número de aparelhos celulares em uso. 5? Mil ou bi? Bilhões? Chegou perto, né? Porque tem aqueles que quebrou, né? Caiu na água, tomou chuva. Mais de 3 bilhões. Considerando aí que a população mundial, no censo recente, é de 7 bilhões de pessoas, nós temos praticamente metade do número de habitantes da Terra, equivalente ao número de aparelhos. Claro que existe aí essa situação que vocês colocaram, tem gente com 3, tem gente que usa igual o cinto do Batman, né? Um monte de aparelho, aí vai tirando, começa a tocar e ele dançando a macarena ali. Mas, se a gente considerar o número por habitante e o crescimento, é fato que teremos futuramente aí, é que parado, chegaremos aos 7 bilhões rapidinho, porque o crescimento é muito grande. Considerando isso aí, a gente vai partir agora para focar, porque é que é tão importante se falar de smartphone. A gente está falando ali de celular, mas, falando de smartphone, só em 2011 foram vendidos 420 milhões de aparelhos. Estamos falando só de smartphone agora. E isso aí tem crescido, isso aí é no cenário mundial. Falando de América Latina, foram 31 milhões de unidades só na América Latina. Vou deixar essa apresentação aí para vocês depois, vou passar rapidinho só os números mais importantes. E dentro desse contexto, é onde está o nosso foco. O Android hoje é representado e muito bem representado por muitas empresas. E a Samsung, ela tem despontado, tanto pela qualidade, como também pelo sistema operacional. No terceiro trimestre do ano passado, a Samsung passou a Apple em número de aparelhos vendidos. E isso não é uma questão de mercado, mas também a gente tem que ver que é uma questão de confiabilidade e aposta em um novo produto. Um produto que é barato, que é aberto e que traz uma série de vantagens. Não vamos entrar aqui no chitismo, pelo amor de Deus, você que tem defensor do Mac aqui, a gente ia ficar muito tempo discutindo isso. Vamos falar só o seguinte, por que é tão importante a gente falar de segurança no Android? Porque o número de usuários tem crescido muito, inclusive equiparando aos usuários de Mac. E também no final dessa palestra, a gente vai tratar de um assunto que envolve também uma preocupação de usuários do iPhone. Chegando lá, a gente vai ver que não estamos sós em uma luta muito complicada aí. Falando em número de um percentual, 52%, 52,5% do mercado de smartphone é do Android, isso é o dado do ano passado. Eu procuro sempre citar ali a fonte, porque se disseram, é mentira, isso não é minha, é do pessoal ali. Então, eu gosto de citar as instituições. Apesar de que também existem pesquisas contestáveis e vai ser foco do nosso assunto final e mais importante dessa conversa. E também temos pessoas ligadas ao concorrente ou usuários de Mac, vendo que o Android tende a ser um grande hobby digital ou um concentrador de soluções e de tecnologias de inovação para um futuro muito próximo. A gente já vê hoje muita coisa sendo desenvolvida para interagir com a TV digital e com videogames. E o que a gente vê é que há uma tendência natural. Isso aí se justifica porque é muito mais fácil você desenvolver para Android do que desenvolver para o iPhone, por exemplo. E com isso você tem, com essa facilidade. E o custo zero ou quase zero é uma tendência natural. Isso é uma questão... Bom, falando de quem não conhece Android, eu acho que quase ninguém aqui, pelo menos ouviu falar, mas é importante que eu vou colocar o meu ponto de vista, a maravilha que foi feita, o sistema operacional pensado, utilizando o melhor de tudo que existe hoje. Eu sempre fui apaixonado pelo Linux e sei que o controle de processos e sistema de arquivos por usuário é uma coisa que foi um diferencial do Unix comparado com o Windows no início da internet sendo disseminada para o usuário final. E o que garantia que dois usuários na mesma máquina, um não interferisse nos processos, nos arquivos do outro, foi fundamental para sepultar os antigos Windows baseados no FET, no sistema de arquivos em que não tinha tanta segurança no controle aos arquivos uns dos outros. O fato é que, trazendo essa robustez do sistema de arquivos do Linux, que também é visto no NTFS do Windows, o Android foi além e ele faz um controle por processo. E isso é o que é interessante nele. A parte da insegurança do Android, ela esbarra bastante na forma como ele é concebido. Na hora em que ele pega o usuário e diz, olha, isso que você está instalando vai precisar acessar o seu 3G, que é um processo ali, você tem certeza? E isso que você está instalando vai mexer no teu Bluetooth. Esse tipo de interação ou de controle de processos é que é fantástico. Ele não esconde as coisas que ele vai fazer. Mas aí é onde surge a parte mais fraca da história, que é o usuário. Eu disse uma frase lá no Hacking Rio, repetindo o GTS, que não virou TT porque eu ainda não sou um... Talvez vire aqui no Campus Party. Mas que o melhor sistema operacional é aquele que tem um usuário inteligente na frente. E isso é fato. Por quê? De que adianta você ter um super sistema operacional, bem feito, se o usuário, na hora de dizer, você tem certeza? Tenho. Acabou, amigo. Se você não pode interagir com o seu sistema operacional ao ponto de dizer se ele pode fazer uma coisa ou não, o sistema operacional limita o seu poder. Aí você não quer usar. Aí quando você tem esse poder, e na hora que diz, só um vírus posso ser instalado, mas só com outras palavras, né? Só uma coisa absurda que precisa ser vista. E aí o cara vai lá e clica naquilo ali. Mas mesmo assim o Android traz uma coisa bem interessante. Ele limita um pouco isso aí. A necessidade de se habilitar o modo root no aparelho para fazer operações críticas limita até o usuário menos inteligente. Eu conheço muita gente que diz, olha, eu queria utilizar o meu Android para fazer sniffing de rede. Aí ele vai atrás e diz, tem que fazer root no aparelho. Ele diz, o que é isso? Aí vai cutucar. Ele diz, tem que apertar aqui. Você perde a garantia do aparelho se fizer o root. Aí o usuário vai se retém e fica na dele. E isso termina sendo uma segurança adicional para o usuário. Então, o Android, na minha opinião, tem esse nível de controle que atinge até a fragilidade do usuário com menos inteligência. A base dele é em Linux. Essa foto aí, essa ideia de modularizar as partes do Android, deixando camadas bem distintas e limitando, ou controlando o acesso entre elas, e é que é fantástico e bem interessante dentro dessa estrutura. Quem não sabe ou quem conhece pouco sobre quem é que está por trás de tudo isso, a OHA, uma grande aliança que hoje é encabeçada pelo Google, ganha cada vez mais adeptos. Eu não atualizei esses slides, eu só peguei lá na OHA em dezembro, ou em 4 de dezembro, já tinha 80 empresas. E são empresas daquele porte ali. Telefonia, Motorola, LG, Samsung, HTC, Hardware, Intel, Asus, Acer. São empresas que não só acreditam, mas apostam, colocam dinheiro e têm projetos a curto, médio e longo prazo para o Android. E isso faz com que a credibilidade desse sistema só aumente, porque não é uma coisa que vai se esquecer daqui a pouco. Muita gente falava e jogava pedra quando surgiu a versão 4 do Android, dizendo que boa parte dos aparelhos não iriam dar suporte à versão 4. E a própria Samsung estava dando um tiro no pé. E foi anunciado, estou aguardando aí para o meu Galaxy S2, a versão 4, saíram duas ações beta e os novos já estão saindo com o iScreen. Então, o que tem de novidade no Android está sendo sim acompanhado pelas grandes empresas. Ninguém vai ficar na mão. Foi um grande boato de mau gosto a ideia de dizer que quem tinha um Android anterior não teria atualização. Claro, hardwares mais antigos ficariam extremamente instáveis ou lentos com a nova versão, mas a rapidez com que a gente troca de celular pela própria tecnologia e o custo, provavelmente alguém vai optar por comprar um celular novo com a versão mais nova do Android. E o mais importante é essa plataforma tão robusta a ser aberta, baseada em software livre, ter módulos de programação, de adaptação. Você pode desenvolver coisa paga, coisa fechada, coisa aberta. O próprio Google tem muitos aplicativos aí extremamente bem vistos no mercado, como o Google Maps, o Google Earth, que eles são fechados em parte, mas só que entregam interface para se programar, fazer um software gratuito e de qualidade, utilizando partes de software fechado. Então, as empresas podem desenvolver para Android soluções fechadas e podem utilizar soluções abertas, e os adeptos do software livre podem usar soluções 100% abertas. Essa flexibilidade, com a confiança, com as empresas que estão por trás, para mim, é a chave do sucesso do Android. O último ponto, antes da gente falar da insegurança, eu estou com o tempo aqui já bem adiantado, é a parte estrutural, o que é que se usa por trás do Android. Ele tem um Java otimizado, que é o Dalvik, essa máquina virtual é otimizada para dispositivos móveis, e o sistema de pacotes aí, que virou um grande alívio para os administradores de Linux, os .deb ou os .rpm, antigo do nosso Red Hat. Existe o .apk, que instala na forma de pacotes os aplicativos para o Android, e torna essa tarefa extremamente simples, fácil, rápida, e completa, sem deixar lixo no aparelho, e sem instalar coisas sem necessidade, se souber fazer. Aliado a isso, cada software tem seu, um arquivo XML de configuração, e ali se determina o que ele pode fazer, e o que os outros aplicativos podem fazer junto com ele. Vamos lá, faltando 43 minutos, vamos começar a palestra agora. Contextualizamos aí a necessidade de smartphones, o que é o Android, e vamos falar da insegurança no Android. Primeira coisa, tem coisa velha, tem, ainda pega gente, pega, infelizmente, conto do vigário, do cheque roubado, bilhete de loteria, corrente, pirâmide, virou base para o phishing scam, para a fraude bancária, e hoje ainda é motivo para, clique aqui, instale. Isso sempre vai ser um problema, e foi portado, infelizmente, também para o Android. Isso quer dizer que, a maior fonte de infecção, e de problemas de segurança do Android, é também a mesma maior fonte de infecção, de Linux, de Windows, de Mac. É o usuário clicar onde não deve, é o usuário não ter cuidado com o que acessa, com o que deixa fazerem, ou induzirem ele a fazer na sua máquina. São problemas velhos, mas só que eu trouxe para a gente conversar também aqui, problemas novos. Com o Android e com os dispositivos móveis, vieram novas tecnologias, novas formas de se utilizar um sistema computacional móvel, e com ela, também, novas formas de se praticar atos de insegurança. É o que a gente vai falar aqui, problemas novos e problemas antigos. Primeiro, Cavalo de Troia, Mauer, problema recorrente nos sistemas anteriores, e o principal problema do Android, infelizmente. Cresceu o número de Cavalos de Troia, cresceu o número de Mauer's, claro, cresceu o número de aparelhos vendidos, cresceu o número de usuários, cresceu o número de pessoas clicando no, né, aquele botão. Eu vi um colega dizer uma vez que, eu pergunto, foi uma investigação que a gente fez de um colega que clicou no link do banco. Ele disse, rapaz, eu vi, senti que era fraude, mas o problema foi que eu não apaguei na hora. Aí fiquei olhando e o botão foi crescendo, e o botão foi ficando mais colorido, e clique aqui, clique aqui, aí eu fui lá e cliquei. Aí depois eu, né, quando vi o negócio estava feito. Já estava a página do banco falsa, e o negócio complicou. Mas esse é também um problema. E aí, não é um problema só nosso, está aí Symbian, BlackBerry, WP7, os principais problemas do ano passado, tivemos um avalanche de Mauer's e Cavalos de Troia o ano passado, uma delas foi um grande porte, uma portabilidade de uma botnet chamada Zeus, que fez a versão móvel, Zitmo, a Zeus in the mobile. Então, você tem uma adaptação. Do jeito que você tem as páginas, o app ou os apps para Android, também portaram botnet para Android, mas e para os outros sistemas operacionais. Como essa é uma linha específica, eu não vou falar dos Zitmo agora, porque eu dividi aí pelos três principais problemas, malware, botnet, e um outro problema que a gente conversa já sobre isso. Mas o fato é que, como a infecção dos aparelhos é a partir de Mauer e Cavalos de Troia, eu trouxe essas notícias aí. Trojão letal ameaça os usuários de Android, o Ginger Master, ainda no primeiro semestre do ano passado, causou aí alguma... extremamente exagerado, mas preocupante, enquanto ele estava agindo, uma infecção em massa de dispositivos móveis. E foi quando começou, para mim, um dos principais problemas, para mim e também, recentemente, publicamente dito pelo Google, quando as empresas passaram a se aproveitar da nova plataforma e dos usuários que não sabiam que tipo de segurança deviam ter nos seus dispositivos, para fazer o terror, né? Está fora de controle, tem vírus em Mauer, você está infectado, isso aí... Então, surgia um novo vírus lá na China, nem saía de lá e os caras já botavam. Aí, o que ele faz? Pega a sua agenda, manda para todo mundo, manda e-mail por você, aí, falava até de serviços que nem são oferecidos no Brasil, SMS Premium, por 40 dólares, mandava, e aí, o cara, mas e aí? Não, mas foi lá na China, mas ele vai chegar até você uma hora, né? E esse terror começou a ser feito e muita gente ficou meio, em quem eu confio? Aí, a mídia, claro, junto com as empresas de antivírus interessadas em vender, começaram, de repente, a dar um enfoque muito grande a isso, muitas vezes de forma inocente e outras nem tanto. Mas, o fato é que os Mauer's foram um grande assunto e a infecção por Mauer ganhou uma proporção muito grande. segundo semestre, com outros tipos de Mauer, cresceram. E eu vou dar uma parada no assunto para que a gente entenda como é que é essa infecção e a gente retoma a discussão sobre o quão verdadeiro ou o quão exagerado são as informações sobre vulnerabilidade nos sistemas Android. Como garantir que não há Mauer em um app? Eu passei ali rapidinho para os que não conhecem tanto. O app é os aplicativos desenvolvidos para Android. O primeiro seria, a primeira recomendação, só baixe software do Android Market, que é a loja virtual, que apesar do nome loja, ele tem um grande número de softwares gratuitos e você paga 25 dólares e você pode publicar os seus apps lá gratuitos ou pagos para se fazer download. Então, se você só baixar do Android Market, a possibilidade deveria ser igual a zero de você pegar um vírus. Por quê? Porque lá está o controle feito pela OHA e o Google e você estaria menos ou não vulnerável a infecção. Bom, seria, o problema é que os apps não são ou não eram testados pelo Google. Essa ideia da filosofia do software livre e também de se colocar, facilitar o processo de se distribuir software usando o Android Market, criou uma estratégia, no meu entender, errado do Google de abrir demais. Qualquer pessoa paga 25 e coloca lá. O que os caras faziam? Ora, se o cara não vai clicar no meu link, não vai acessar a minha página para baixar um malware para o Android dele, eu vou fazer um aplicativo, botar um nome bem chamativo, pagar 25 dólares, botar lá no Android Market e o cara vai clicar e baixa. E foi isso que começou a acontecer. Grande parte dos malware do ano passado infectavam os usuários, mesmo aqueles que só baixavam aplicativos para o Android do Android Market. Mas só que pegavam, por exemplo, um nome como, sei lá, Acrobat Reader for Android. Mas eles botavam o Reader com dois R's ou um R e E ou até com o mesmo nome, mas na descrição mudava alguma coisa, mudava o logotipo da Adobe e faziam um fake de um app confiável. E aí o cara via lá, que interessante, e baixava. Então, além de pessoas que diziam, baixe aqui o software, infectavam com o APK o Android, o Android Market infelizmente passou também a ser utilizado para disseminar malware. Apesar disso não ser tão preocupante a médio prazo, porque depois de identificado, rapidamente se tomaram atitudes para se desinfectar os equipamentos. eu falo já sobre isso aí. O Android Market diminui então o risco, mas não garante que os app's estão imunes a malware, porque não há avaliação prévia. Como é que funciona ou funcionava o Android Market? Na hora em que se publicava, qualquer pessoa podia conectar e baixar um software para ela. Se alguém visse que aquilo era um vírus ou desconfiasse, fazia denúncia ao Android Market ou a Google e eles verificavam, aí se identificassem que realmente tinha um vírus, tirava dali e ia ver quem tinha sido infectado. Uma coisa que hoje é extremamente absurda, se vocês virem outros markets ou outras lojas virtuais para Android como a própria Amazon criou a dela e ela é extremamente rigorosa no processo de novos usuários que colocam aplicativos lá e conteúdo dos aplicativos, mas o Google tinha uma política muito aberta e isso começou a gerar um problema, se não o maior problema de disseminação de malware no local seguro, aplicativos inseguros para baixar. E aí começaram as notícias, Google remove 21 apps do Android Market, se vocês virem na notícia, centenas, milhares de máquinas infectadas, depois alguém viu isso, Google tem um aplicativo lá, um conjunto de aplicativos que está com malware, ela ia lá e removia e teve dias, no único dia que o Google chegou a tirar mais de 50 apps do Android Market infectados com malware, não eram 50 malwares diferentes, geralmente um mesmo, mas para aumentar o poder de fogo ele estava ali e distribuído em vários tipos de aplicativos de várias áreas, desde paisagens animadas para o seu papel de parede, até leitores de PDF e leitores de documentos, agora você vê, o cara chega, baixa um papel de parede animado, aí baixou, aí recebe lá a informação, ele vai usar o seu 3G, viu, deve ser para atualizar a animação, aí aceito, ele vai mandar SMS, deve ser, sei lá, meus amigos para dizer que eu troquei meu papel de parede, não preciso nem dizer, aí você vai aceitando, veja que mesmo na infecção, os malwares ainda esbarram na fortaleza do sistema, na estrutura do Android, mas o usuário como sempre se torna o vilão ou ele é conivente com a infecção do seu próprio aparelho. Então veja aí, 30 mil, 120 mil dispositivos Android afetados com o Droid Dream, o Droid Dream foi um malware que foi feito a primeira versão, depois que se identificou e tirou do mercado, criaram o Droid Dream Lite, era um Droid Dream mais, menos agressivo, por exemplo, ele não se conectava à internet, ele ficava lá atuando e chamava um outro app que conectava à internet, se alguém identificasse, matasse aquele app, ele ficava lá e aguardava um segundo momento para chamar aquilo ali novamente. o Droid Dream foi o pior cavalo de Troia instalado porque ele tinha explorando vulnerabilidade da versão 2.3.2. e 2.3.3, ele ruteava o equipamento ou habilitava o acesso ao equipamento sem a intervenção do usuário, isso quer dizer que ele assumiu o controle que o usuário nunca teve no seu próprio equipamento. e uma vez dono do root do equipamento o estrago estava feito porque não tem limites do que um aplicativo pode fazer um usuário e um aplicativo usando o modo root e aí capturava informações como e-mail, ID, modelo fornecedor, língua, país, user ID e por aí vai. Em quatro dias 200 mil downloads de apps infectados aí em seguida quando se viu a destruição causada pelo Droid Dream o Google lançou o Android Market Security Tool acontece que os entusiastas do Droid Dream criaram um Security Tool com o Droid Dream instalado, então o cara chega você está infectado não espere pelo Google lá está congestionado baixe aqui o seu antivírus o antivírus era a atualização do Droid Dream já para aumentar o grau de infecção a dificuldade de se desinstalar esse tipo de aplicativo e aí quando se acabou o Droid Dream o Droid Dream Lite foi lançado o vírus não consegue instalar outros componentes como eu falei ele usa um app independente para fazer a comunicação nessa época uma empresa se sobressaiu bastante não vou falar nada aqui sobre essa questão da ligação de empresas com o vírus mas o fato é que o Droid Dream a Lockout se tornou muito conhecida porque lançou um aplicativo simples e rápido no mercado para se desinstalar o Droid Dream aí depois dizia já desinstalou agora vamos fazer outras coisas né baixa o meu antivírus instala não sei nem se eu posso falar isso aqui que está ao vivo mas vamos lá maior problema dessa época o Google com a autorização daqueles termos que ninguém nunca lê e aceita instalou nos nossos aplicativos uma coisa chamada Kill Switch que é isso se eu precisar e você perder o controle sobre o seu aparelho eu vou lá e desinstalo os vírus que estão lá dentro deixo direitinho para você concorda aí você nem viu ali deu concordo que o Switch era um Big Brother é um gerenciador master do Android adormecido em nossos celulares o ano passado quando o Droid Dream estava fora de controle o botão vermelho foi acionado a Google entrou em nossos aparelhos que estavam infectados retirou o Droid Dream instalou a vacina e protegeu contra o Droid Dream sem a nossa interação sem perguntar pelo menos eu posso entrar aí para clicar então para mim e isso foi um motivo de muita discussão em quem entendeu o que estava acontecendo essa invasão de privacidade consentida começou a ser um dos maiores problemas para os usuários de Android ora eu sei que foi uma boa intenção ou que foi uma boa atitude minha máquina voltou a ficar estável e o vírus foi tirado mas alguém entrou na minha máquina no meu smartphone retirou e colocou um aplicativo sem a minha interação então isso é uma backdoor sim isso é um aplicativo é um malware instalado mas com fins de controle um grande Big Brother sim e se alguém da própria Google ou tomando a autoridade da Google entrar no meu aparelho e fizer outras coisas se ela chegar lá e pegar a minha lista de mensagens enviadas como eu vou saber se ele não vai fazer isso não tenho como a priori seria só para instalar e desinstalar programas no nosso aparelho de repente esse foi o foco da nossa conversa em dezembro mas dois dias antes da palestra que a gente falava sobre insegurança surgiu uma coisa pior que a gente conversa já isso aí virou fichinha vamos lá outro tipo de ataque interessante que não era tão comum o Android Market você baixa o app não tem nenhum malware ele funciona plenamente sei lá app para jogar com um colega remotamente um joguinho que alguém fez acontece que na hora de atualizar aquele software quando você clica em atualizar na atualização vem um malware então é um chamado conhecido upgrade ataque onde oferece-se um aplicativo e às vezes até pago ou gratuito você instala no seu aparelho e na hora de atualizar que é uma recomendação fortíssima porque o que é uma atualização geralmente uma atualização é melhoria correção de furo de segurança um bonequinho novo para jogar facilidade de manuseio nesse caso que alguns foram reportados e conhecidos no ano passado no upgrade houve a infecção por malware o maior representante desse aí foi o droide Kung Fu que foi o malware mais conhecido o mais encontrado utilizando a técnica a técnica do upgrade ataque outras pragas aí além dos ítomos que a gente falou SoundMiner registrava números de cartão de crepe digitados no teclado o GG Tracker que a gente falou agora há pouco como vocês viram usa um serviço chamado SMS Premium que paga por mensagem não é tão comum no Brasil hoje ainda mas se tornou assunto mundial embora o poder de fogo dele não se concentrasse na maioria dos países do mundo o PJ APPSM que a ideia dele era pegar apps prontos botar o malware e botar novamente lá no Android Market não se preocupava em fazer um novo app mas simplesmente em retirar e reinjetar um aplicativo no Android Market tendo um cavalo de troia dentro e o fake player que era um media player bonitinho mas que por trás tinha um cavalo de troia instalado também pois bem ali os principais perigos ou os principais maures do ano passado mas não viemos aqui falar só de malware malware sim é um grande problema existe um outro problema também aparentemente irrelevante mas que atenta principalmente contra a privacidade e até sequestro de contas uma possibilidade autenticação de serviços Google o Android ele é muito focado no Google e boa parte dos serviços como calendário os contatos gerenciados por contas Google Google Docs e por aí vai o Picasa todos eles para acesso é necessário se fazer uma autenticação a questão de se autenticar de forma segura é uma coisa antiga mas infelizmente teve gente que não fez o dever de casa e alguém descobriu isso e se tornou um problema é isso que a gente vai falar agora essa universidade da Alemanha fez um experimento bem simples colocou um equipamento com Android por trás de uma máquina em bridge e capturou todo o tráfego com um sniffing pegando o tráfego de rede e verificou se nos processos de autenticação e de sincronização dos aplicativos do Google se se usava segurança ou não recomendação básica de qualquer serviço você deve sincronizar sim ou deve usar segurança no processo de autenticação e mesmo no uso quem não conhece o que é um Google Out Token é um tokenzinho gerado uma identificação do usuário gerada para que ele não tenha que ficar passando durante a sessão o login e senha dele o tempo todo e aí o Google Out Token em alguns aplicativos da Universidade da Alemanha viu que eles passavam o token em branco na rede em branco que eu falo é sem criptografia o que aconteceu só com essa esse experimento simples se viu um potencial muito grave de alguém poder capturar um token se fazer passar por você no Google e acessar todos os seus serviços do Google enquanto o token estivesse ativo tá então um grande problema por uma besteira que foi ausência de criptografia no envio do token espero que a maioria tenha entendido aí o fato é que a gravidade seria menor se se fizesse com o token do Google o que a maioria faz que é botar um tempo de expiração curto o token vale por 30 minutos se alguém capturou enquanto ele estava preparando alguma coisa para se fazer passar por você expirou aí fazia uma nova autenticação logo em senha e gerava um novo token só que os tokens do Google eles demoram 14 dias para inspirar o que acontecia dois problemas aí o tempo de vida do token e a falta de criptografia no processo de autenticação do usuário fizeram com que isso se tornasse um grande problema muita gente da imprensa não sabia nem o que era isso mas botava lá Google Alt Token né você está vulnerável e pegava só o relatório final todos os usuários de Android com até a versão 233 podem ter seus aparelhos suas contas Google interceptadas infelizmente não era um exagero mas felizmente fazer um aplicativo para usar isso não era para muitos né seria para poucos ó então quem não conhece essa tela alunos de redes aí devem conhecer o Airshark o Etherreal né o que eles fizeram foi só isso botou o Airshark lá no meio do caminho ele capturou e viu no momento em que passava o token de autenticação do Google que não tinha criptografia isso podia ser capturado né e superficialmente falando podia se usar para forjar uma sessão simulando o usuário e ter acesso a conta e aos dados dos usuários que aplicativos eram afetados três foram testados sincronização de calendário sincronização de contatos e o Picasa até o 233 todos três passavam tokens sem criptografia na versão 234 que está hoje na maioria dos aparelhos só o Picasa ainda mantinha essa mantinha essa essa condição simples de resolver quais foram as sugestões ao invés de pressionar o Google para usar criptografia em todos os processos de alt tokens foram para o usuário e disseram olha não usa Wi-Fi em redes abertas para sincronizar seu calendário não use redes abertas para sincronizar seus álbuns do Picasa e o usuário lá vai ele correndo para desabilitar eu estou no campus para desabilita estou em casa habilita o problema não é aí né passar sem em branco não é um problema do usuário a questão é que se você opta por usar aplicativos com criptografia hoje você troca se troca a maioria dos dos programas de comunicação remota por versões novas com criptografia os web e-mails todos usam HTTPS e acabou porque é que o Google não dava ao usuário a possibilidade de encriptar exemplo lá no nosso laboratório no nosso grupo a gente fez isso aqui viu que estava vulnerável identificamos que por exemplo o Twitter o app do Twitter para o Android ele dá a você essa opção não sei se vocês já viram lá na hora que você vai criar a conta no app do Android do Twitter ele pergunta quer usar HTTPS sim ou não aquilo ali está dizendo o seguinte quando eu for mandar um token seu eu devo mandar com HTTPS se você abrir mão amigo aí é problema seu mas o Google não dá essa opção nos aplicativos dele sugestão usem sempre o sim Twitter está virando uma coisa meio séria principalmente os DMs se você não usa HTTPS e precisa passar uma mensagem urgente com uma mensagem direta no Twitter você pode ter complicações pois bem o problema do Google Alt Token não é ou não era do usuário nem de nenhuma grande falha do meio do caminho felizmente o Google passou a verificar isso como um problema e a partir da versão 3 já começou a corrigir nós fizemos experimentos na versão 2.3.4 mesmo modificada e o problema relativamente ou tirando o Picasa que ainda na versão 2.3.4 estava aberto os outros foram todos corrigidos outro problema botnet dá para a gente falar aqui sobre o que é botnet e tudo mas não dá simplificando máquinas infectadas funcionando como zumbis para um ataque coordenado sob o controle de uma pessoa ou grupo ok simplificando aí o que é uma botnet o que o Android tem a ver com isso ora como a gente falou problemas antigos viraram problemas novos mas as novas funcionalidades também foram exploradas e começou-se a ver que coisas como banda larga cada vez maior nos dispositivos móveis tablets smartphones 3G 4G mobilidade detectar uma máquina com uma botnet dentro de um laboratório já pode ser difícil mas se você isola é fácil mas detectar um 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 smartphone com um zumbi botnet o cara viajando de um lado para outro para encontrar esse cara é muito mais difícil então a mobilidade a largura de banda e um novo canal de comunicação na botnet o SMS as botnets tradicionais elas se comunicavam por canais IRC ou usando canais específicos privados entre eles algumas passaram a tentar explorar o bluetooth com o uso dos SMS infectando smartphones poderia ter um canal alternativo o que isso significa pessoal na prática tem por exemplo no campus parte 200 smartphones infectados com uma botnet o atacante ou o dono da botnet quer mandar essas máquinas fazer um ataque de negação de serviço contra uma empresa ou um site como ele faria do método convencional manda o comando para o canal IRC ele manda para as máquinas vamos supor que sabendo disso há restrições de acesso da rede do campus parte para esse IRC nem todas as máquinas receberiam alguma máquina está conectada para o 3G recebe o comunicado ou o comando via 3G e repassa para os outros que estão próximos que estão na lista da botnet com seus números de telefones por SMS o comando e aí na hora de um ataque você tem vários canais convencionais de comunicação e mais o SMS e isso é o que tem de novidade em botnet para Android a mobilidade o 3G e os canais SMS como método adicional de comunicação foram encontrados alguns representantes ou alguns aplicativos que implementavam isso um deles o próprio Zitmo que eu falei agora há pouco a rede Zeus de botnet foi migrada para o Android e também o Janemy embora não tenha nenhum dos dois tido uma repercussão ou uma infecção generalizada isso mundial o pouco que se fez foi em áreas concentradas porque retoma o problema de lá dificuldade de se manter por muito tempo no Android Market o Google Switch o Q-Suite do Google retirando isso das máquinas infectadas e também pela necessidade do usuário confirmar que queria instalar ao contrário de vários outros métodos de infecção usados em máquinas convencionais ou seja temos aí também uma fortaleza diante das fragilidades de infecção de máquinas mas existe o problema embora esteja controlado colocando aí uma frase do John Dastner da McAfee a maneira de proteger um smartphone é cercar o hardware os dados e os app é nada ou seja você tem que ver o usuário o sistema operacional os aplicativos e os dados você tem que estar atento a tudo vamos traduzir isso aí para a máxima da segurança nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco você tem que procurar onde é que está a vulnerabilidade e atacar ele vamos lá para as dicas primeira bloquear o smartphone ok surge aí uma questão comportamental você bloqueia o smartphone e aí alguém devido ao roubo em média 11 smartphones são roubados por ano de empresas norte-americanas você bloqueia e o ladrão rouba o seu smartphone ora rastrear hoje pelos vários métodos utilizando GPS os equipamentos é uma realidade não sei quantos vocês conhecem casos reais eu conheço um caso muito próximo lá em Natal onde um colega foi assaltado a mão armada dentro da residência começaram a levar todos os equipamentos eletrônicos ele ei você não vai levar meu tablet não cara o que? é aquele computador pode levar você não vai dizer que eu escondi aí entregou para o ladrão aí levou e aí o que ele fez o equipamento ligado mapeou para o GPS foi na delegacia quando o cara estava ainda distribuindo com os colegas lá o produto do roubo ele chegou com a polícia e conseguiu interceptar não perdeu nada então rastrear por dispositivos móveis é interessante muita gente diz não bloqueie o seu smartphone por quê? porque a primeira coisa que o ladrão vai fazer é não consegue ele desliga aí você perde a rastreabilidade aí você escolhe aí tem gente que diz assim também ah mas eu tenho que bloquear porque nem todo mundo pode ver o que eu tenho aqui aí você escolhe quem é pior se é o ladrão ou se é a mulher quem é que vai ver quem vai ver o que está dentro do seu smartphone ou se o ladrão vai ficar com ele ligado para conseguir que você consiga rastrear e chegar até ele a recomendação forte eu prefiro o ladrão instalação de app atenção redobrada mesmo com a fragilidade até então vista no google de não verificar periodicamente o que está no android market ainda permanece só instale aplicativos recomendados e a partir do android market ou de fontes confiáveis o que seria fontes confiáveis seu chefe por exemplo fez um app na sua empresa para coleta de dados usando seu smartphone que às vezes nem é seu foi a empresa que lhe deu instale aí aí você instala porque é confiável é a confiança do seu emprego atualizar aplicações sempre que disponível porque geralmente cuidado aí só no upgrade ataque mas geralmente os upgrades são feitos para corrigir falha de segurança isso não é só do android fazer backups periodicamente tem novidade aí pessoal? não o que isso quer dizer? o smartphone é um computador as práticas boas práticas de segurança que nós vemos para o nosso computador pessoal devem ser migradas muita gente fica ah o cara não vai se preocupar em entrar no meu smartphone ele está preocupado com o meu computador engano né pensa naquilo ali como um computador e veja que com muito mais funcionalidades e cada vez mais atrativo para quem não tem o que fazer ou quem tem o que fazer mas de forma não ética bom uma coisa que surgiu recentemente isso aí é novo né é o app inventor é uma solução que eu consegui enxergar não sei se vocês vão perceber por trás a intenção do google você pode fazer um app para você sem usar nenhuma ferramenta entra no site diz o que você quer no final gera um apk e você instala legal isso facilita e amplia o número de pessoas que desenvolvem sem nem conhecer programação como assim você diz quero usar o gps para monitorar isso e aí ele vai montando e você faz um app o que que tem por trás disso aí a certificação de que o app foi feito pelo app inventor qual a garantia que se tem não existe malware ali dentro então se a o google consegue criar uma cultura de usar o app inventor e assinar essas app pela própria pela própria eita pela própria aplicação vocês o google não vai se preocupar que aquele usuário teria o equipamento infectado por aquele app ou se chega um equipamento chega um app no android market para ser disponibilizado e foi feito com o app inventor e nada foi colocado depois se tem a garantia que ali não foi inserido nada demais porque o app inventor ele tem limitações do que pode ser colocado dentro dele ponto para o google e também para o software livre como um todo e a programação e a facilidade app inventor eu estou com o Cris de Bona e não abro te viu aqui eu falei alguma coisa vocês devem ter acompanhado não sei se viram mês passado a crítica extremamente ácida que o google fez a Simon Tech em função do exagero na divulgação de números muito grandes de infecção e de problemas parecia ou parece aos olhos do usuário comum que o android está fora de controle que todo mundo faz vírus e todo mundo está infectado e não é isso isso não é o que está acontecendo os 430% de aumento de malware no segundo semestre do ano passado segundo o google é mentira houve 40% de diminuição no número de malware para android os equipamentos infectados foram rapidamente limpos utilizando o próprio google switch ou retirados do android market e o que se vê na realidade e vou repetir as frases aqui do Cris de Bona é que o alarme sobre a crise de insegurança no android é pelo charlatanismo e quem faz esse terrorismo deveria tomar vergonha na cara isso gerou uma repercussão e depois mas também esfriou bastante as notícias procuraram-se fontes mais seguras e pesquisas mais confiáveis sobre como é que está de fato o mercado ou a área de segurança do android continuando o Cris de Bona falou disse que nunca foi observada qualquer ameaça maior além dos que já foram reportados isolados e retirados do mercado em resumo o android permanece sendo apesar da grande popularidade o uso disseminação uma plataforma extremamente segura e sob controle do ponto de vista de vírus agora nunca se deve baixar a guarda e os usuários devem ficar atentos as recomendações de segurança para minimizar isso e também infelizmente estamos sujeitos a o que o switch que foi usado uma vez segundo a própria google no droid dream e não foi usado mais mas que se houver de fato um grande problema um grande perigo ele teria esse recurso notícia nova desde 2011 o google criou o google bouncer e por causa de reclamações como essas que a gente colocou aqui e que se tem batido amigo não tem mais essa história de você manter uma segurança por denúncia ou você manter uma abordagem reativa o google atendendo a isso passou recentemente extremamente recentemente mês passado para cá a usar o bouncer isso quer dizer que todos os aplicativos a partir de agora que são colocados no android market são checados pelo bouncer em busca de malware beleza então metade do que eu conversei ali para trás de problemas que existiam no ano passado não existem mais ele está fazendo o que todo mundo já faz o que a amazon faz e outros markets aí que querem ganhar credibilidade no mercado fazem é dar liberdade mas na hora em que chega segura um pouco em nome da segurança dar uma checada com o bouncer ver se tem solicitações de acesso a 3G coisas esquisitas ou assinaturas de vírus se tiver sumariamente além de não colocar procura no android market se aquele usuário tem algum outro app por ali mesmo que não esteja infectado exclui o usuário e todos os aplicativos dele do android market por isso ponto pro google está sob controle hoje o android market volto lá atrás e apago aquela última linha hoje a forma mais segura de se manter app de se instalar app é usando android market porque temos aí uma garantia de que há um grande esforço que nenhum malware seja instalado em nossos equipamentos fevereiro 2012 isso foi semana passada pra cá outra coisa aí veio isso foi segunda-feira já tá pessoal simantec depois da pancada que levou do google em janeiro ficou assim aí disse o vírus mutante pra android né e aí existe sim né o nome dele tá ali o opfake tem o código mutante isso quer dizer que ele altera o padrão pra que as assinaturas dos antivírus não encontrem um padrão identifiquem ele como malware a infecção então cada dispositivo estaria teoricamente com o malware diferente porque ele altera partes do código pra não ser identificado mas aí vem uma tranquilidade primeiro foi disseminado a partir de servidores da rússia e lá mesmo ficou não não tem nenhum exemplar dele no android marketing ninguém foi infectado com o opfake a partir do android marketing e qual o principal método de infecção dele ele manda sms do aparelho infectado pra outros dizendo clique aqui e aí você tem que receber um sms receber um link clicar baixar instalar pra poder ser infectado então embora seja muito preocupante a forma como ele atua que é uma forma mutante o método de infecção é extremamente difícil de se disseminar de forma generalizada não identificado no android marketing provavelmente com o bouncer ele nunca vai chegar até os nossos equipamentos aqui portanto notícia nova mas já rechaçada do ponto de vista de preocupação a curto prazo pra gente aqui tá sim um assunto que começamos a conversar lá em São Paulo aqui em São Paulo no GTS foi no final de novembro pra dezembro que é aqui quem aqui já ouviu falar nisso aqui por gentileza levanta a mão eu pensei que mais gente tivesse ouvido falar gente o que é que vocês acham de um Google Q Suite com poder ampliado e sem fins sem fins benéficos à vista ou seja alguém instalar isso em todos os equipamentos com android monitorar tudo o que nós fazemos no nosso celular e quando quiser mandar isso pra alguém que a gente não sabe quem é isso é um resumo do que pode se tornar o Carry iKey se for configurado pra tal uma grande espionagem um grande big brother é instalado em praticamente todos os equipamentos com android instalação pelas operadoras a Carry iKey é uma empresa que instala quando foi questionada a pedido das próprias operadoras qual o objetivo principal na retratação da empresa pegar informações sobre dificuldades de uso do aparelho ou problemas em aplicativos do aparelho pra que fosse melhorado uma próxima versão facilitar a vida do usuário a partir de informações dele mesmo ou seja está nos estudando pra nos ajudar a usar melhor o aparelho bom eu acredito também nisso em papai noel né em mula sem cabeça lobo mau e por aí até banco banco acho que foi a Carry iKey está em tudo tem android aqui os caras desligaram meu microfone então quem foi que descobriu nós devemos a esse cara o Trevor que descobriu isso aí o que ele fez tem um videozinho vocês podem procurar pelo nome dele ou por Carry iKey de 17 minutos está no google e ele mostra um equipamento recém comprado tirado da caixa recebeu da operadora e ligou e os sms o que ele fala as teclas que digita teclado virtual cliques dados touch screen da tela tudo que é feito no aparelho é enviado para a operadora no caso dele quando ele descobriu isso a própria Carry iKey fez uma ameaça explícita a ele depois que ele recebeu uma um apoio institucional da EFF que é uma fundação que tem um grande respaldo foi que a Carry iKey se retratou e veio com a desculpa de dizer para que se via mas de início ele foi ameaçado se ele divulgasse o vídeo aí embaixo tem o link a apresentação vai ficar com o pessoal do evento e vocês podem pegar lá no meu site depois quem quiser verificar a carta de resposta da Carry iKey depois que a coisa se tornou pública isso foi em novembro do ano passado e até hoje o problema persiste isso quer dizer a maioria dos equipamentos com Android tem o Carry iKey instalado o que é o Carry iKey? instalado em smartphone com a conivência das operadoras na verdade patrocinado ou seja as operadoras pagam a empresa para instalar isso nos firmes no software que vem instalado por padrão com com o seu com o seu com o seu IOS com o seu IOS descoberto pelo americano em outubro 2011 mas divulgado em novembro não é necessário a instalação de um novo programa no smartphone ele já vem contemplado quando você recebe dados de usuários de vários aparelhos de várias plataformas além do Android como IOS Nokia e Blackberry também são capturados e enviados para um servidor remoto da empresa que desenvolveu o software ou a pedido dela para a operadora eu tenho 30 segundos aqui aí tem 10 minutos para perguntar a gente conversa só em seguida tá bom vou estourar meu tempo só 2 minutinhos e aí vamos tirar ele do aparelho não é fácil detectar o carry aqui tem um monte até antes do verde ali se eu quero remover o carry aqui eu tenho que rotear meu aparelho como eu falei para vocês a maioria dos usuários não quer rotear o aparelho para fazer nada e aí a operadora ainda diz assim se você rotear o aparelho perde a garantia isso quer dizer se você retirar o carry aqui eu não lhe dou mais a garantia mas eu também não lhe ajudo em nada mais fica lá dentro de antemão qual é a sugestão ou bater o pé e tirar ou esse aplicativozinho o anti-carry aqui que ele não desinstala mas pelo menos bloqueia o tráfego de saída dos dados do seu equipamento para a operadora os dados capturados pelo carry aqui o que é isso gente paliativo há de se fazer uma grande movimentação contra essa técnica de se instalar primariamente o software dentro de nossos equipamentos mas o paliativo seria identificar e bloquear essa transmissão ok pronto terminei aqui algumas perguntas esse material os quatro últimos slides aí eu coloquei recentemente quando começou a ser começou a ser detalhada a influência ou o poder de fogo do carry aqui nos aparelhos e também o bouncer que é coisa nova e o mutante isso aí é o que tem novidade além da palestra do ano passado pessoal a gente vai abrir para perguntas então só relembrando quem quiser pergunta ganha uma camiseta que nem essa aqui que eu estou usando tá a primeira qual que era eu já ganhei uma que eu perguntei quantos aparelhos ninguém respondeu eu já ganhei uma não foi na pergunta o carry aqui ele é instalado no aparelho quando ele vem da operadora uma atualização de firmware não oficial da operadora é retirado o carry aqui ou ainda mesmo assim sim é retirado o aparelho que é uma coisa que nem todo mundo faz mas se você pegar aquelas versões limpas que você tira o logotipo da operadora você retira ele está no sistema operacional instalado pela operadora então todo mundo que fizer a atualização do Android para qualquer versão mata o carry aqui na hora pegando aquelas a não ser que a versão que você pegou já tenha com ele instalado também depende da fonte o ideal é pegar essas versões feitas por grupos de usuários CyanogenMod CyanogenMod já se não sei se ela se retratou acredito que não tem o carry aqui instalado não é bom ver com os próprios usuários o que eles acham a respeito se eles começarem a defender demais é porque eles também fazem parte boa tarde eu tenho aqui boa tarde meu nome é Bruno sou desenvolvedor Android iniciante é daquele aqui? eu gostaria de saber o seguinte o senhor falou que tem a questão da localização se eu formatar o Android eu consigo localizar novamente esse celular ou não e a outra pergunta é o seguinte eu já desenvolvi aplicações e vejo que quando eu desenvolvo que eu vou instalar ela ela mostra coisas ali naquela lista que não foi eu que coloquei é do Android mesmo deixa eu responder a primeira depois você me faz essa segunda de novo que eu não entendi não a primeira atualizou uma coisa é você atualizar o aplicativo certo? e o outro é o firmware se você coloca uma nova versão saiu do 233 para o 234 ou pegou uma versão limpa você junto com a localização do aparelho você perdeu é isso é por isso que um dos conselhos para você não bloquear o aparelho é porque o ladrão na hora que ele pega o aparelho é vê que está bloqueado desliga coloca dentro de um ou desliga a parte de dados formata coloca um outro sistema operacional a versão não tem como localizar não aí você você vai se preocupar aí ou tentar encontrar pelo identificador do aparelho né mas você não tem eu fiz uma aplicação para mim só um exemplo só usei um desculpa deixa eu só complementar essa questão agora instalado um novo e OS esse OS o usuário faz algum tipo de usa o mesmo serviço de localização para o GPS e manda o e-mail os dados do aparelho aí você pode chocar lá os dados do aparelho estão acessados agora por outra pessoa aí você volta né você usou o que? Eclipse foi para desenvolver o botão é um já eu sou um pouco suspeito para falar porque eu nunca gostei de Java de fato eu acho que você leva o pacote junto né o fato de você estar lá e querer fazer um código limpo utilizando esses os embelezadores é normal você ter um monte de coisa junto assim se é uma coisa como um espionagem que era aqui não é mas é mas é normal você trazer isso tudo junto é um embelezador ou suporte a futuras funcionalidades a API por exemplo você diz eu só vou clicar no botão e ele vai apitar mas aí junto ele já tem ali ele traz com ele já pronto se você quiser atualizar ele para quando você apitar ele acionar um GPS o que é que seja ele traz junto aquilo ali depende do que dá para ele que você usar qual a possibilidade do governo tomar conta ou tiver o controle desses dados do que é o que de quem o governo é uma pergunta eu fico com esses dados daí ele pode eleger quem ele quiser vou só repetir aqui a pergunta que é muito importante qual a possibilidade do governo utilizar esses dados eu não sei se vocês acompanharam recentemente o Twitter declarou publicamente que vai fazer filtro para o país o que pode publicar e o que não pode também no IC Saiba no ano passado o FBI presente falou que a quinta força que é a defesa cibernética ela vai fazer o que for necessário e não disse não disse legal para ter todos os instrumentos possíveis para uma guerra cibernética poder revidar a altura inclusive tem um programa interno do 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 da força cibernética para quem desenvolver os aplicativos que conseguem colocar backdoors nos principais aplicativos do mercado para que ele consiga por exemplo houve um problema envolvendo um 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 zip compactado se alguém aí eles já tem já querem ter uma solução para eu tenho uma backdoor no próprio zip que mesmo ele compactado consiga chegar a isso eu não posso afirmar e também estaria sendo leviando mas essa essa a necessidade de ter acesso aos dados dos usuários e a necessidade ou a intenção do governo de ter acesso a isso podem casar seja com dinheiro seja com poder seja com pressão o general firewall o nosso chefe do Brasil lá na reunião na escola superior de redes ele colocou o seguinte para os presentes se você tiver aquela se você é cabeludo usa um brinquinho não se preocupe a gente não se preocupa mais com isso não mas vem trabalhar com a gente aí falou para as forças policiais olha se alguém está invadindo o site estou fazendo coisa que não deve não prenda esse menino não traga para a gente que a gente conversa com ele dá um passeio com ele conversa e ele vem trabalhar com a gente parece uma brincadeira e é mas se você prestar atenção de como é que o que pode existir por trás disso tudo então publicamente a gente não pode dizer o governo está por trás do que é que o governo está por trás do Anonymous o governo está por trás do Lucec a gente não pode dizer publicamente isso mas a gente sabe que havendo a possibilidade e com o dinheiro e os interesses investidos nisso quanto nós questionamos o que o switch é por isso se o Google está bem intencionado em nos ajudar e ele tem a ferramenta que o governo precisa quem garante o governo não vai lá e diz beleza você foi lá botou o antivírus agora eu quero isso para cá você está colaborando com o seu país se falar eu lhe prendo eu não estou dizendo que isso vai acontecer mas estou dizendo que pode nós temos que correr atrás para que não dá essas oportunidades é minha opinião eu já escutei oficialmente do Google dizendo que não sai aparelho de fábrica com carry a key escutei explicitamente isso mas não escutei ainda da Samsung dizer não sai mas quem faz é a operadora contrata carry a key é colocado sim na mudança do firmware na operadora isso quer dizer então se a Oi pega o firmware original que nos equipamentos Oi não teria agora cabe instalar o detector e verificar isso hoje em dia por causa da demora dos fabricantes e dos operadores em fornecer as atualizações do Android muitos usuários estão recorrendo às ROMs customizadas qual é o nível de pay e curiosidade dessas ROMs customizadas fornecidas na internet diretamente proporcional à seriedade das pessoas que estão dentro por exemplo eu não instalei ainda o 4 no meu S2 não porque não confiasse em quem está nos envolvendo eu vi alguns grupos bem sérios que estão mexendo mas é porque disseram assim é beta só não está funcionando a câmera aí eu instalo o 4 consigo ter reconhecimento facial mas na hora que sai uma versão estável e o grupo que desenvolve é um grupo sério eu prefiro confiar em um monte de voluntário que entre si é mais fácil fazer um colui para botar um carry aqui para mim do que na operadora que você não sabe o que tem por trás eu agora cuidado com um baixo aqui tem que ver a origem de fato procurem grupos sérios tem muitos grupos sérios desenvolvendo e mexendo nisso aí o hacker é mesmo o pessoal que gosta de mexer é confiar o serviço de internet hoje o tráfico de dados ele é pago e essas informações estão sendo passadas pela rede então a gente está pagando para ser espionado mesmo que alô alô então teria a dizer sobre isso que por mais que os operadores estivessem a favor dessa parte de coletar os dados e tal estivessem naqueles serviços você concordasse para ter a garantia você estaria pagando pelo serviço para eles usarem isso como é que ninguém reclamou com relação a isso tem duas coisas aí certo tem o dado passando pela operadora é uma coisa isso aí para mim a operadora se é pago se não é e a forma como ele faz é rede pública você tem que usar a criptografia ponto a segurança você tem que garantir você e a aplicação então usou HTTPS os apps que usam HTTPS se você usa criptografia do seu equipamento até o destino se é a rede da 3G de uma operadora se é internet o wi-fi não tem problema o problema é um carry aqui ele usa um keylogger ele pega o dado que você digitou antes da criptografia então de nada adianta você usar métodos seguros se no seu aparelho antes de sair esse dado foi capturado e enviado nós estamos questionando isso aí mas não tem com relação ao tráfego eu acho que é a responsabilidade do usuário usar protocolos seguros entre a origem e o destino mas precisamos ter o controle para que até o momento de usarmos nosso aplicativo com criptografia ninguém ter o direito de ir lá e pegar esse dado armazenar e mandar para canto nenhum são dois processos era isso mesmo? no sentido de a empresa por exemplo a TIM você está usando o serviço 3G da TIM e a TIM está coletando seus dados você está pagando para usar o serviço 3G para a TIM coletar os seus dados ou seja a TIM teria que ressarcir com esse dinheiro assim dizendo você paga na hora em que ela lhe fornece um firmware com o carry a key você tem que questionar isso não é um serviço ela lhe fornece um serviço dados 3G você deve dizer o seguinte detectei TIM detectei um carry a key no meu firmware você está dizendo se eu desinstalar meu firmware eu perco a garantia ou você me dá um firmware sem o carry a key ou a possibilidade de tirá-lo ou então eu vou botar um outro firmware em você aí a questão do um grupo de usuários contra a operadora ou um grupo maior mas você não está pagando para ser investigado você pagou e recebeu um firmware bichado você quer ter o direito de atualizar esse firmware o problema está lá não é no tráfego no 3G no serviço é na compra do equipamento que já veio com o presente é possível fazer um comparativo direto do Android Market com a App Store da Apple em número de downloads por exemplo temos segurança de número de aplicativos infectados ou frequência de ocorrência com certeza pelo menos até o lançamento do Bouncer o Android Market era muito mais vulnerável por dois motivos primeiro porque ele fazia a checagem mediante denúncia e segundo porque tem muito mais aplicativo feito com mais gente do que a própria Apple Store existe uma restrição muito maior para se colocar aplicativos lá então pela característica excessivamente aberta do Android Market com certeza tem muito mais o que se espera é que com o Bouncer você tenha uma diminuição ou se acabe esse tipo de problema porque quem é que colocaria no Apple Store um aplicativo com o Mauer uma pessoa que tenha confiança ou tenha credibilidade de publicar lá e colocar um aplicativo com o Mauer é mais difícil do que não, aqui tem uma lojinha paga 25 dólares coloca aqui e diz que é para distribuir para os amigos porque você fez um negócio legal aí você distribui e há esse problema eu preferiria comparar com outras outros markets como o da Amazon por exemplo que está se consolidando e que a política dela natural já é restritiva depois de uma semana só de muito teste que ela publica mas com certeza o Apple Store com o Android Market disparado infelizmente estamos atrás pelo excesso de liberdade Oi com o lançamento do Google Bounce ele está verificando todos os aplicativos que estão sendo lançados a partir de agora mas a Google chegou a fazer uma verificação retroativa dos aplicativos que estavam já no marketing para verificar se eles possuíam uma lojinha sim primeiro foi essa primeira coisa o Bounce estava lá adormecido quando havia uma denúncia ele era a própria ferramenta que era usada para aquela aplicativa específica na hora em que houve esse clamor de janeiro para cá primeira coisa que o Google fez foram três passos aplicar o Bounce em tudo que já existia depois novas publicações novas solicitações aplicar o Bounce antes de publicar e terceiro seja no Bounce agora ou nos que estavam qualquer usuário identificado como dono de um malware malicioso sumariamente tirar todos os app daquele usuário de lá e mais se algum novo usuário tiver qualquer indício que já foi dono de um app com malware ele não consegue mais publicar lá mas sim foi aplicado em tudo sobre o app que você citou aí a questão você instala um game e ele funciona beleza eu queria saber como é que funciona essa parte que no segundo momento você vai executar esse game como é que esse malware ataca esse game que foi instalado não é no próprio você fala naquele ataque do app não é no próprio game você está lá no game aparece lá em cima atualização disponível para o seu game aí você vai quando baixa a atualização ele faz instalando a atualização o que você espera que seja a atualização um modelo de carro novo uma funcionalidade e além disso sem ter nada a ver com o game ele instala um malware no seu equipamento para capturar uma coisa que não tem a ver com o seu game pois é mas esse aplicativo então como é que ele detecta que o jogo está sendo executado como é que ele faz essa integração de você abrir o jogo e aparecer essa mensagem na hora em que ele instala pela primeira vez o jogo e os aplicativos instalados na sua máquina os aplicativos instalados ficam procurando se tem versão para atualizar isso é colocado na primeira versão do seu jogo sempre que houver atualização o jogo pergunta tem atualização você bota para jogar não sei se você já fez no facebook por exemplo você está usando tem lá existe uma nova versão para isso o que foi que fez aquilo ali na instalação você abriu o facebook ele verifica tem versão nova tem versão nova então a primeira versão do jogo foi instalada sem nenhum malware e fica de tempos em tempos perguntando tem versão nova tem versão nova fez o upgrade ataque o novo o novo atualização com o malware e ele tem versão nova tem aí ele diz quer atualizar sim quando atualiza vem a atualização e junto vem o presente então você não tem uma segurança tipo assim quando você vai fazer uma atualização se aquilo ali é 100% seguro ou se tem um malware no meio não o ataque consiste nisso a credibilidade que você dá no ataque agora a garantia que você tem pelo funcionamento do android é o seguinte se o aplicativo original não usava uma funcionalidade por exemplo envio de sms e na atualização ele passa a usar você é avisado disso na instalação é a única garantia que você tem mas o malware então não é tipo assim mandado pelo desenvolvedor do jogo original no caso também geralmente sim ele está mal intencionado desde o início porque a aplicação fica perguntando ao desenvolvedor original se tem versão nova ou não é diferente não é upgrade ataque é parecido mas é diferente do seguinte você está jogando ele está jogando em rede por exemplo e você junto com os colegas está usando um servidor centralizado de jogos e esse servidor não é o do desenvolvedor esse servidor sabendo que você joga e tem dados seus lhe manda um e-mail um sms dizendo torne seu jogo melhor clique aqui e baixe para ficar mais rápido isso não é upgrade ataque você baixou do cara uma funcionalidade de um outro de um outro desenvolvedor e aquilo afetou o teu o que a gente colocou como upgrade ataque aqui é quando o desenvolvedor tem má intenção desde o início lhe manda um funcionando plenamente e depois atualiza com o malware boa tarde foi falado aí que a Google fez uma atualização mesmo com o consentimento do usuário que garantia que se tem que o app inventor não embute algum tipo de código para permitir outros acessos desse não temos não temos garantia agora eu nunca ou quase nunca e eu acho que é uma prática da maioria leio aqueles termos de utilização e segundo a resposta da Google mas deveria ler né Cristina deveria ler recomendação fortíssima do Nick refalar isso na frente de Cristina e Klaus aqui levar chicotada passei a dar mais atenção nisso depois de conheci o Nick mas segundo a Google na hora em que você instalou ou alguém instalou para você os aplicativos o sistema operacional você concordou com os termos e no termo estaria se houver necessidade a fabricante o Google pode interferir ou entrar no seu equipamento para garantir a integridade do sistema operacional eu não me lembro de ter visto isso em canto nenhum mas ela disse que fez se a gente clicou ali deu ok e não prestou atenção então estamos assumindo mais uma vez essa ideia de eu quero que esse negócio funcione rápido yes, yes, yes mas infelizmente agora então vamos ser cuidadosos vou usar o app Inventor vamos dar uma olhada nas cláusulas de uso do app Inventor procurar gravar e se futuramente surgir uma denúncia a gente pode processar porque tem o documento original opa bem falou-se sobre um eventual Wi-Fi ou um 3G como forma de saída desses dados mas tem possibilidade do próprio canal de comunicação GSM com a operadora se esse meio de saída de dados por exemplo no Carrier iQ esses dados poderiam ser enviados para a operadora pelo próprio canal GSM ou não? sim tecnicamente é possível e como o domínio sobre o que foi colocado lá dentro foi a operadora quem colocou ela poderia fazer sem problema então mesmo sem estar eventualmente na própria internet a operadora pode estar recebendo perfeitamente e infelizmente ou seja um usuário que está sem pacote de dados ainda assim a utilização dele pode estar sendo enviada para a operadora aqui é o aqui duas coisas uma o Carrier aqui ele não esbarra em algum direito nosso à privacidade então se ele esbarra ele devia ser ilegal então tecnicamente você pode no mínimo processar a operadora e ela tem muita gente processando e a segunda é esse Bouncer do Google ele é um programa automatizado para identificar malware ou ele passa por uma inspeção que uma pessoa examina o código não conheço detalhes do projeto porque apesar de existir há muito tempo ele foi divulgado publicamente há duas semanas diz que é eu acredito que seja uma solução não só um software é um software com pessoas utilizando seria um serviço do Google Google Bounce seria um serviço do Google de utilizando um software com assinaturas pré-definidas e alguns procedimentos identificar a malware mas eu acredito até que é um tema bem interessante para os blogs falar sobre o Bouncer tem pouca coisa a respeito é uma coisa bem recente Oi o Carrack ele é instalado especificamente em smartphones ou em qualquer tipo de aparelho dumbpones de qualquer marca ou seja um simples Nokia daquele lá já que a comunicação dele não é feita via Wi-Fi ou 3G somente a rede de SM que todos os aparelhos são instalados ele IOS Blackberry Symbian ou até dumbpones de marcas variadas o descobridor o Trevor descobriu isso no HTC certo depois da descoberta muita gente grupos de usuários passaram a dizer o meu também o meu também o meu também então ainda não temos isso aí o que uma coisa que até agora eu não vi notícia na mídia seja aqui ou internacional é que os tablets teriam isso instalado ou seja o foco ainda são smartphones mas quem está fazendo a dimensão não é um dado seguro estatístico tem sido feito por amostragem grupos de usuários de um determinado tipo de sistema operacional de um determinado tipo de smartphone de uma operadora fazem disso meu equipamento desse com essa operadora está infectado mas eu não encontrei não conheço ainda nenhum dado generalizado de quem está por trás disso aí mas pode ser será que isso já não vinha desde antes nos aparelhos para pegar as nossas agendas nos nossos 3310 ou nos pt550 né é uma coisa que no caso do carry key ele ser ilegal tem até gente processando o google se pronunciou para usar aquele kill switch dele para remover o carry key ou ele está tão dentro do framework que o google nem poderia fazer isso ele não se pronunciou o que ele disse foi nós não instalamos ele sai a versão básica do projeto oficial acompanhado pela oha encabeçado pelo google não sai nada com o carry key de lá agora pela flexibilidade que se dá aos operadores elas recebem personalizam teoricamente para botar um logotipo no início e no fim ali mas não é só e botar os os app's dela e colocam isso aí junto e muito provavelmente a google não vai se pronunciar ela não tem responsabilidade por isso ela foi a primeira instância é o equivalente você compra um carro agora o carro vai para uma para uma revendedora e a revenda por conta própria bota um rodão no carro para vender o rodão está com problema o cara disse eu vendi com roda de ferro dali para frente o problema é dele então o processo está em cima das operadoras pelo direito de retirar e uma cobrança de explicações porque é que a privacidade estava sendo qual é a resposta que se tem oficial da própria carry aqui nós estamos vendendo para as operadoras e elas dizem tem naquele link lá o link oficial da resposta para o travel elas dizem que vão usar isso para melhorar o relacionamento e a funcionalidade dos aparelhos dos usuários e pronto mas não é só isso que ela pode fazer Keylog é muito grave gente Keylog é muito grave senha de banca de cartão de crédito está vulnerável nesse negócio você disse que acho que em 2011 o Android foi alvo de vários ataques aí também você acha que esse grande número de ataques e infiltração que teve foi por uma falta de preocupação da Google em relação a criar aplicativos para segurança ou foi mais por parte do usuário eu diria que o grande vilão foi o excesso de liberdade do Android Market sem dúvida se ela estivesse usando o Balser desde quando começou a se popular a usar o Android o ano passado a gente teria uma redução drástica no número de ocorrência porque a grande maioria mas a grande maioria dos usuários está em um aplicativo só a partir do Android Market se lá está seguro o cara vai ter que clicar em alguma coisa por ali o perfil do usuário mudou classe C D já tem smartphone hoje e mal sabe utilizar então é mais fácil o clique ali apesar que eu conheço muita gente muita gente boa se você botar em eventos como esse se você botar sniffers em redes Wi-Fi você vai pegar gente com um 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 Carry QI muito alto e sim ah uma boa colocação a quantidade também primeiro o interesse em malware para o Android aumentou? claro segundo o número de equipamentos infectados aumentou? claro mas o principal o fator disso não foi, como eu falei agora há pouco, eu refaz, o Android Market que não tem o Balsam. Foi a popularização de aparelhos, barateamento deles e o Android, a popularização do Android. Quanto mais gente tem, mais é o foco onde está o... Olha só, pessoal, a gente vai ter que encerrar agora. Quem ainda tinha alguma pergunta, pode fazer para o Ricardo, porque a gente precisa encerrar que são 13 horas, até o momento telefônico não pode ter nada concorrendo, eles já começaram um pouco antes do horário lá. Eu estava concorrendo com a telefônica com aquele hambúrguer ali e vocês ficaram aqui e queria agradecer a vocês por ficarem até agora prestigiando. Eu queria agradecer muito ao Ricardo por ter vindo lá de Natal para dar essa palestra aqui, compartilhar. Quem tiver ainda alguma pergunta, pode vir aqui e quem quiser pegar camiseta também, a gente entrega. Tem e-mail também, Twitter aqui, pessoal. Tem o site dele aí, tem o Twitter, a palestra vai estar no site dele. Eu queria agradecer muito aí, queria pedir palmas para o Ricardo. Eu que agradeço. A gente, na realidade, já está disponível. RicardoCleve.com.br Barra Campus Party Barra Campus Party Já tem os PDFs, estão todos disponíveis lá. Obrigada. 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 Obrigada.